Pessoal, meu seguidor do Kawaii, TikTok, Facebook, Instagram, quem tá falando é Sidney Fernandes Eu tô aqui na rua Trombeta, Setor Vila Nova Tô limpando o quintal aqui da esposa do Luiz Barbudo, Maria Entendeu? Eu peguei por 30 reais, peguei agorinha aqui, ó Hoje é sábado, hoje é 21 de setembro de 2024 Quem tá falando é Sidney Fernandes, aqui no Setor Vila Nova Tô pegando aqui sozinho, ó Já limpei esse quintal várias vezes com o meu colega Aldari Batista Oliveira Agora eu tô sozinho aqui, ó, 30 reais, ó Daqui a pouco eu termino aqui sozinho, entendeu? Vou jogar lá no fundo, entendeu? Aqui, ó, tá vendo? Vou jogar no fundo ali, ó Tá vendo? Aí, ó Quintalzinho pequeno, só folha hoje, entendeu? Só folha Terminou, banhou, entendeu? Aí, ó Tá vendo? Sozinho, sem ninguém, sozinho Aí, ó Tá vendo? Fiquei em Porto Nacional pra Cantinhos, ó Quem tá falando é Sidney Fernandes Isso aqui é na rua Trombeta Setor Vila Nova Porto Nacional Hoje é 21 de setembro de 2024 Sábado Hoje é sábado Sabadeira hoje Tá vendo aí, galera? Aí, ó Meus seguidores Compartilhem esse vídeo Esse vídeo vai ser muito acessado, ó Vou mandar pro meu colega Aldari Batista Oliveira Esse vídeo pra ele colocar no canal dele Na segunda-feira, dia 22 Porque amanhã já é 20... 22 que é domingo Dia 23, a segunda Aliás Amanhã é 22 que é domingo Hoje é 21, né? Sábado Ele vai pôr no canal dele Tá segunda-feira, dia 23 Amanhã que é 22 que é domingo Hoje é sábado Aí, ó Pessoal, ó Meus seguidores Tchau pra vocês, meus seguidores Kawaii TikTok, Facebook, Instagram Vou postar esse vídeo agorinha Falou, galera Falou, falou Olha aí, André Aqui, André, ó Sozinho, André 30 reais sozinho Quintal que eu falei Isso aqui, ó Olha aí, André Pequeno, ó Falou E aí E aí E aí E aí E aí